Claro, sempre no setor policial. Ó, em mais uma agressão registrada nesse final de semana, só que dessa vez uma mulher agrediu seu marido com uma faca. Rodrigo Lucas tem os detalhes. Pois é, Israel, fim de semana, e a gente sabe que no fim de semana as ocorrências de violência doméstica, de perturbação de sossego, aumentam e aumentam numa quantidade muito grande. E neste fim de semana a Polícia Militar registrou mais uma ocorrência de violência doméstica. O que aconteceu? Um homem acionou a Polícia Militar dizendo que ele teria sido vítima de uma agressão. Na verdade, o que aconteceu? Ele e a esposa, eles têm um relacionamento há três anos. Um relacionamento um tanto quanto conturbado, né? Larga, volta, larga, volta. E neste fim de semana eles acabaram bebendo um pouquinho mais, tiveram uma discussão ali e a mulher de posse de uma faca acabou dando uma facada na altura dos olhos dele. Ele foi conduzido até a unidade de pronto atendimento comunitário aqui da cidade de Três Lagoas e agora, né, ele também foi conduzido à delegacia e aí ele vai esclarecer o que teria acontecido. Segundo ele, a mulher é um tanto quanto ciumenta e essa briga foi ocasionada por conta de ciúmes. É, os ciúmes que têm ocasionado muitas ocorrências relacionadas a brigas de casais aqui na cidade de Três Lagoas. Essa foi mais uma registrada neste fim de semana aqui na nossa cidade. Israel, volto com você ao estúdio.